Essa é uma potente fórmula que contém ativos como vitaminas A, vitaminas E e também as vitaminas do complexo B e outros nutrientes que são poderosos antioxidantes. O cicatrizante estimula o colágeno da pele, trata a inflamação, rosácea e espinha, hidrata e remove manchas mais difíceis da pele, deixando a mais jovem, bonita e com brilho de pele bem cuidada. Acompanhe comigo a forma de preparo, aplicação e também o tempo de uso, para que você tenha um resultado exuberante em sua pele, deixe o joinha aqui abaixo para que eu saiba que você está gostando das informações, compartilhe com seus amigos para que esse vídeo chegue a outras pessoas, isso ajuda muito o canal, comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação e agora amigos vem comigo para o passo a passo. Vamos usar nessa fórmula a pomada minâncora, a pomada minâncora contém o óxido de zinco e o cloreto de bisalcônio, que são substâncias cicatrizantes, previnem e combate problemas de pele como acne, rosácea e infecções cutâneas e prevenção de rugas e manchas da pele. É necessário uma colher de café da pomada minâncora. Vamos usar também o azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva possui inúmeros benefícios para a pele, contém também a vitamina E, que é um poderoso antioxidante. Esse ativo contido no azeite também ajuda a estimular a síntese do colágeno na pele, deixando-a mais firme, elimina rugas e contém princípios ativos que ajudam a combater as manchas. Vamos usar uma colher de café da azeite de oliva extra virgem. Misture bem os ingredientes até que fique nessa consistência. No rosto, previamente limpo e seco, espalhe um pouco desse produto à noite antes de dormir. Deixe que a pele absorva as propriedades desse produto. No dia seguinte, quando você acordar, é só lavar bem o local para eliminar todo o produto e usar um filtro solar. Repita este procedimento somente três vezes na semana, para ter uma pele super jovem, bonita, revigorada. Amigos, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, já deixa um joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Compartilhe com seus amigos. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau.